Uhul! Chegou Anderson! Nossa aula de número 100! Ave Maria, que essa foi esperada demais! Ave Maria! Tá feliz? Porque eu tô muito feliz! Vamos comemorar? Hoje é dia de comemorar, meu Deus! Ah! Tô tentando! Ui! Aula de número 6! Gente, que confesso quanto é que é lugar nessa sala agora! E temos hoje, ó, Anderson, para comemorar. Não tínhamos vela, né? Pro Bonha vai acender, Anderson, pra gente, ó, conseguir. Vem, Anderson! Ah, vou ficar aqui, tá tudo lindo, né? Ui, acende, Pro! Tenta de novo, vamos tentar de novo acender a nossa velinha do nosso bolinho. Eu falei que a aula de número 100 é até o quê? Bolinho! Tenta, Pro! Pro Bonha, tá? Vamos tentar acender o bolo! Na geladeira, gente! Gente, eu nunca vi! Aê! Olha só! E para comemorar, vamos botar aqui o nosso slide! Olha! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos... Parabéns pra gente, Andra! Sim, sem aula, sem aula, sem aula! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, Andra! O bolo, pra dar um pedacinho a Anderson, né? Pedir o quê? Mais sem aula, Anderson? Mais sem aula, eu sei lá! Muitas felicidades, muitos anos de vida... Vou servir o meu amigo Anderson aqui, olha! Pique, pique, pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! Olha só, eu vou levar pra Andra, é só! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades... Gente, a sala tá uma bagunça só, mas eu tenho uma boa razão, né? Nossa aula de número 5, quem tava aí esperando... Você já tá comendo, Andra? Tá gostoso? E você nem imagina qual o assunto da nossa aula hoje! Vamos para a nossa aula, Andra! Essa aula a gente tem que trabalhar! Não quer trabalhar, não? Agora a gente tem que trabalhar, acabou a comemoração! Acabou os confetes! Confetes! Vamos lá, nossa aula agora, né? E nossa aula de número 100! Enfim, Andra, é só a nossa aula de número 100! Essa aula aqui toda bagunçada, né? Ceia de confetes, 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 né? E vamos continuar com a matemática da semana, porque nada melhor a nossa aula de número 100 comemorar a nossa aula de número 100 na semana que estamos falando de quê? Festas populares e tradicionais do Brasil! Aula 100 hoje, dia 22 do mês, 6, e nossa aula de linguagens! Pró Maria e Anderson aqui com vocês! Não esqueçam do quê? Do like! Ó, se inscrever no canal da Seduc, deixar aquele comentário massa aqui pra gente, que é pra depois a gente poder compartilhar com vocês, as pessoas que compartilharam! E hoje é só alegria e que venham aí mais 100 e 100 aulas, não necessariamente aulas remotas, tá, gente? Mas que a gente possa se encontrar diversas e diversas vezes, porque é maravilhoso estar aqui com vocês, estar aqui com Provânia, com Anderson, com toda a equipe, tá? Que tá por trás de todo esse... Saudade da escola! Saudade da escola, né? Saudade da escola! É, era a época de a gente começar a comer essas coisas aí, depois fala que só eu gosto de comida! E deixar aqui, né, nossa aula de número 100, todo o agradecimento a quem tá por trás de todo esse processo, né, para essas gravações das aulas. A gente sabe que não é fácil, mas por trás de Promaria e Anderson, que aparecem aqui todos os dias, né, de segunda a sexta pra vocês, tem Provânia, que trabalha incessantemente para arrumar as aulas pra gente, tem o pessoal do NARFES que tá lá, a Procarina, a Lise, toda a equipe do NARFES de apoio, temos o NUTEC aqui, né, nossa técnica Milena, que tá nos gravando agora, os meninos de suporte Cid, João, Levi, Pedro, Mari, esqueci de alguém, Provânia? Lucas, né, acho que Maísa também, que tá aqui nos apoiando, todo mundo que nos ajudaram, né, e nos ajudam aí a passar dessa aula de número 100. Um grande beijo para todo mundo, nosso carinho aí pelo apoio e suporte, e vamos lá para mais uma aula, e obviamente não vamos esquecer o apoio e o suporte de quem? dos professores que estão aí também nos apoiando nessa jornada aí que não conhecíamos, estamos todos desbravando ao mesmo tempo, e os alunos que estão aí também nos assistindo de coração aberto, nos recebendo todos os dias em nossa casa. Me senti agora na Maria Braga, né? Mas vamos lá. Nossa aula. A importância das comidas de festa, né, não deriva apenas das delícias proporcionadas ao paladar. A gastronomia é uma forma de preservar a memória coletiva e valorizar o quê? A identidade cultural e agrária de cada região. Lembra quando a Pró falou sobre o açaí? O açaí é uma característica o quê? Do norte, não é nosso aqui no Nordeste. Então, existem características na culinária que estão atreladas ao quê? A nossa agricultura. Que, inclusive, falamos aí na nossa aula anterior. Sabores e cheiros são portais abertos. Olha o que Anderson fez. Ele olhou e fez assim, Ai, que saudade da escola. Por que saudade da escola? Porque ele olhou aquela imagem e pensou, Poxa, chegava a sentir o cheiro do milho. Não dá não, Anderson? Pois é. Bom, esses portais abertos de viagem aí pelos sabores e cheiros, eles produzem, né, as pessoas, conduzem as pessoas a tempo e lugares definidos. Mesmo que presencialmente, vocês estejam em um tempo, né, em um lugar totalmente diferente. Então, a gente é que automaticamente viajou aí para a sala de aula. A PRO tentou, né, se caracterizar o máximo que ela pôde para vocês. Lembrando o quê? A nossa sala de aula. Porque seria esse período que as escolas estariam arrumadas, né? Estaríamos todos aqui esperando vocês para as festas de meio de ano. Estaríamos aí animados para os festejos, para as comilanças, para as viagens em próprio interior. Então, é uma viagem aí de tudo, né? De tudo a tudo. No caso das festas de meio de ano, a viagem, né, está diretamente relacionada aos ciclos agrícolas e à identidade com o campo. Tanto que, né, o que a PRO é automática? Ah, não, eu sou uma caipira e tal. E aí você põe o chapéu de palha, a bota. Por quê? Porque se atrela ao homem do campo, que é justamente o quê? O festejar essa colheita, essa colheita do milho aqui para a gente do Nordeste, né? Aqui para a Bahia. Então, essa relação aí das festas de meio de ano com a culinária, ela é muito, muito forte. Por conta do quê? Das festas, das colheitas que a gente já ouviu falar aqui. Em termos históricos, né? Comemorações juninas, né? Remontam ao século XII, né? Que aqui está em números, mas poderia ser o quê? Algarismo romano, e aí eu teria um X, que equivale a 10, e o quê? Aqueles dois Is, ou... Ah, não, são palitinhos, não são palitinhos, é I, né? Maiúsculo. Que seria o quê? O numeral 2, né? Com raízes nas festas pagãs do Semissério Norte. Lembra que a Pró falou sobre festa pagã? Que é aquela festa, o quê? Que não tem o quê? Um fundo religioso, que é diferente da gente aqui, ah, São João, São Pedro, tem... São santos católicos, né? Celebravam que essas festas pagãs, a fertilidade do solo e as colheitas na primavera e no verão. Então, essas festas pagãs, elas comemoravam, tinham muitas flores, muita alegria, muita comida, muita bebida, para comemorar o quê? Justamente a fertilidade do solo e a colheita. Lembra que a gente falou sobre fertilidade do solo aqui? Que é o solo o quê? Quando ele é festa, ele é um solo rico em nutrientes. E se ele é rico em nutrientes, ele vai produzir mais e a colheita vai ser maior. No Brasil, embora seja inverno, algumas populações indígenas também tinham o hábito de organizar festas nesse período e comemorar a preparação da terra para o plantio e uma safra abundante. Então, quando os portugueses chegam aqui, os indígenas, eles já tinham esse hábito de comemorar a preparação da terra e quando a safra era abundante, esse plantio, na verdade, era de sucesso. Então, os indígenas já tinham esse hábito também. Por ter essa origem agrícola e popular, as festas juninas têm um poder de reforçar o quê? A valorização da identidade local. Então, quando a gente pensa em festa junina, automaticamente a gente pensa em festa junina nas características do quê? Aqui de Feira de Santana, aqui da Bahia, aqui do Nordeste. Obviamente que as festas juninas já são comemoradas em outros lugares, mas cada um com características o quê? Específicas, né? Da sua região. E por isso essa valorização da identidade local, não é isso? Mas essa valorização também, ela tem um olhar voltado para quê? Para alimentos típicos de cada região, não é isso? E para os responsáveis poderem produzir esses alimentos para as festas. Então, se o alimento só é produzido com fartura em uma determinada região, é obviamente que nessa época junina, nessa época de junho e julho, né? Esses alimentos, eles vão estar voltados o quê? Justamente para isso. Mas agora, a PRO, ela não vai se estender falando sobre isso. Por quê? Vamos ter uma aula específica, né? Para falar dos festejos juninos aí, pelo Brasil afora, e as diferenças sobre isso, tá? Não achem que eu não vou falar sobre isso, não, porque eu vou falar. Bom, a comemoração da prosperidade, né? Especialmente no campo, também caracteriza a festa do divino, que tem grande força aonde? Em Goiás. Então, a gente está falando sobre festejos. Obviamente que, por ser a nossa época de festejos juninos, a PRO vai falar bem mais sobre esses festejos. No entanto, né? Agora vamos falar sobre a festa do divino, que acontece aonde? Em Goiás. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa festa típica. A festa acontece anualmente, no período de Pentecostes da Igreja Católica, que é 50 dias após o quê? A Páscoa, que é dedicada ao Divino Espírito Santo, reverenciado como elemento sagrado, que traz fartura às colheitas, e garante proteção e felicidade ao povo. Então, veja só, não é uma festa junina, né? É uma outra festa, mas que também tem o quê? Essa... Essa essência de se comemorar o quê? A fartura das colheitas, né? E garante o quê? A proteção e felicidade do povo, o que é um povo alimentado, ele vai ser o quê? Um povo feliz. Bom, a importância da gastronomia, né? A festa do divino, né? Não se limita ao campo sagrado, ou seja, aos festejos religiosos. A comida também é uma forma de integração da comunidade, tanto que algumas localidades, elas fazem o quê? Elas abrem as suas portas para receber essas pessoas. Então, existem fazendas que fazem cafés da manhã, na verdade, maravilhosos. E aí, na expectativa de que essas pessoas cheguem, não lembranças, essas lembranças são aquele símbolo do Espírito Santo, aquela pombinha do Espírito Santo, justamente, de açúcar, para simbolizar o quê? A festa do divino e essa proteção. A mudança no festejo popular atinge também o quê? A sua gastronomia. É comum, gente, a inclusão de pratos que não são típicos do local ou que não têm relação direta com o evento e o período em que ele ocorre. Pois é. Vamos pensar aqui. Estamos no Nordeste, certo? Obviamente, temos o quê? A gastronomia do Nordeste. As coisas que são típicas, tipo o cuscuz, né? Que é uma coisa nossa. Esse cuscuz, né? Porque quem assiste a TV sabe que existem outros tipos. E aí, esse cuscuz, na verdade, é uma característica nossa e ele também existe em outras regiões. Mas, nessa época junina, é comum se encontrar o cuscuz, é comum se encontrar o bolo de milho, é comum se encontrar o bolo de aimpi, o bolo de puba, a pamonha. Então, são características nossas aqui do Nordeste. Mas, por exemplo, o quintão, que é uma bebida que pode ser alcoólica ou não, essa bebida já não é característica aqui da gente. Para a gente, aqui aparece muito mais o licor do que o quintão. Mas, é disso que ele fala, esse cuidado de nos festejar, se manter o quê? A tradição, a tradicionalidade. O que acontece, de fato, desde o início dessa festa. E aí, acontecem esses grandes eventos com grandes artistas, né? E que simplesmente acaba fugindo da característica da festa. Então, o que é a festa junina? A gente está conversando aqui sobre ela desde o início. Quais são as músicas típicas, né? Quais são os alimentos? Então, quando isso foge, a festa acaba perdendo o quê? A sua identidade. E aí, com o passar do tempo, acaba que não se reconhece mais como uma festa tão tradicional. Por quê? Porque outros elementos foram inseridos e elementos que não fazem mais parte dessa cultura. Bom, para que as festas continuem a reforçar, né? O sentido, o sentimento de identidade com a cultura e os produtos locais, é preciso que os organizadores do festejo se atentem às características e aos ciclos de cada lugar. Então, por exemplo, não tem como se ter uma festa do milho em dezembro. Talvez uma festa do caju, uma festa da manga, né? Lá para dezembro, janeiro. Por quê? Porque o período do milho é justamente o quê? Junho, julho, aí no mais tarde de agosto. Então, o que ele fala é isso. Olha, os organizadores desses festejos, eles precisam estar o quê? Atentos às datas. E o que, de fato, se produz em cada um o quê? Desses períodos, tá? Então, não tem como ter uma festa do açaí se na época está em falta, né? A produção está baixa. Não tem como se ter uma festa da abóbora se na época da festa da abóbora não tem abóbora. Então, os organizadores dos festejos, eles precisam se atentar, prestar atenção às características e ao ciclo de cada lugar. Isso não é só referente ao São João, é referente às festas juninas, de modo geral. É referente a qualquer tipo de festa da colheita, por exemplo. Precisa-se estar atento ao que se produz naquela época, porque senão não vai fazer sentido nenhum. é comemorar o aniversário sem aniversariante. Já pensou, Anderson, comemorar o seu aniversário sem você? Bom, você já ouviu falar em texto instrucional? Já ouviu falar, Anderson? Vamos relembrar. Texto instrucional, olha o nome, instrucional. é aquilo que te dá uma instrução. Então, o que é que são textos instrucionais? Vamos pensar aqui? Vocês conseguem imaginar o que seria um texto instrucional? Olha o nome, instrução, é o que te dá instrução para alguma coisa. Pode ser um manual, não pode? Pode ser um manual? Pode. Pode ser um livro de receita? Pode. Pode ser a bula de um remédio? Pode também. Olha só. Então, vocês conhecem esses textos, né? Eu aposto que sim. Mesmo que agora vocês não estejam aí lembrando exatamente todos esses nomes que a profe falou. O texto instrucional é um gênero textual que tem como principal característica o quê? A informação. Informar as pessoas sobre o quê? Sobre alguma coisa, né? Ajudar, montar, né? A desmontar, construir, a plantar. Bom, o texto instrucional é responsável por auxiliar, né? Na realização de ações. Tanto com uma maneira certa de fazer algo. Quanto para montar um móvel, por exemplo. Então, tá? Lembra de Josefina? Quando a prova vai fazer Josefina, ela precisa o quê? Olhar um texto instrucional. Um passo a passo de como se fazer Josefina. quando, pronto, um exemplo aqui da nossa aula, né? A prova estourou aqui os confetes, mas antes ela leu o que estava escrito em toda a embalagem, que era o quê? Um texto instrucional. E aí dizia, olha, né? Gire para lá, tem as setinhas aqui falando, dizendo qual é a parte que tem que ficar para cima, a parte que tem que ficar para baixo. Então, isso aí o quê? São instruções. Porque se não tivesse essas instruções, na hora de explodir os confetes, iria dar o quê? Errado. Não é isso? Outro exemplo, né? São as receitas, né? Que dão o passo a passo e a quantidade certa para fazer o quê? Um bolo ou uma torta. Não é isso? Tipo, aquele bolo que Anderson degustou. Tá comendo aí, né? Pois é. O bolo que Anderson recebeu aqui da nossa comemoração de aula 100, né? Então, o que que aconteceu? Para você fazer aquele bolo, existia o quê? Uma receita. A quantidade certa de cada ingrediente, né? Então, assim, necessita-se dos textos institucionais para realizar algumas tarefas. Então, obviamente que existem pessoas que fazem um bolo de cabeça. Existem pessoas, na verdade, que fazem várias coisas, mas os manuais de instruções, né? Uma bula de um remédio, as orientações para se utilizar alguma coisa, existem aí justamente para facilitar e para ajudar em caso de dúvida. Então, existe o texto instrucional que ele é escrito e existe o oral, que é quando a gente chega aqui no próprio YouTube e pergunta, né? Escreve lá. Como fazer tal coisa? E aí vai ter uma pessoa fazendo a explicação. vamos aprender um pouco mais sobre receitas, certo? Vamos aprender um pouco mais sobre receitas agora. Bom, receita, gente, né? A gente vai agora falar dos textos instrucionais, a gente vai falar sobre as receitas. Receita é um tipo de texto composto de duas partes bem definidas. Quais são essas duas partes? Os ingredientes e o modo de preparo, que por sua vez pode ou não vir indicados por título, né? Mas a gente já sabe aqui que a receita tem o quê? Essas duas partes, os ingredientes, aí tem um título que eu preciso saber o que eu estou fazendo. Vocês já repararam que os textos, sejam eles, né, visuais ou textos escritos mesmo, eles precisam de um título para a gente saber do que se trata? Lembra do gráfico lá da aula passada? Pois é, tinha que ter o quê? Um título, que é para quem olhasse saber do que se tratava. E agora na receita a gente precisa do quê? De um título, não é isso? Para saber do que se trata. Já pensou? Quero fazer... Deixa eu ver, uma receita boa, Anderson. Uma pizza. Quero fazer uma pizza. E aí pega uma receita lá de uma torta e aí são coisas completamente diferentes, não é isso? Coisas que eu gosto bastante, mas são coisas diferentes. Então, se tem um título, facilita, então se vocês tiverem aí o desejo de escrever um livro de receitas, né, toda receita precisa ter um título lá para outra pessoa que pegar, saber do que se trata. Na primeira parte, né, na qual se encontram relacionados ingredientes, estipula-se as quantidades necessárias para se realizar uma receita. E aí você, na receita, precisa seguir aquilo ali, porque se você não segue, né, o que é que acontece? A receita, ela vai ficar o quê? Errada. Você precisa das quantidades exatas, né, e saber quanto que equivale cada uma delas. Bom, essas quantidades, elas vêm descritas em unidades de medida, né, como o quê? Gramas, mililitros, litros, xícaras, colheres, pitadas, entre outras. Então, são medidas convencionais e medidas o quê? Não convencionais, porque tipo uma pitada, né, a minha mão é um pouco menor do que a de anda, só eu vou pegar uma pitadinha, vou jogar lá, pode não ser o suficiente. Aí eu preciso fazer o quê? Experimentar, que é uma tarefa difícil, anda, se experimentar comida. Bom, já na segunda parte, qual é a segunda parte? O modo de preparo, né, isso ou só preparo, o modo de fazer, ou como fazer, depende muito da receita aí, como é que vai aparecer essa descrição. Bom, já na segunda parte, né, em que se descreve como proceder na receita ou em outras palavras, o modo de fazer, os verbos quase simples se apresentam no imperativo. O que é isso? Faça, pegue, limpe, corte, bata. São o quê? Ações, coisas que eu preciso fazer e estão me dando o quê? Ordens, né? Expressam ordens, conselhos, certam? Mas verbo é uma coisa que vocês ainda vão aprender lá na frente, a coisa que eu estou dizendo para vocês, que dentro do modo de preparo aparecem o quê? Ordens e conselhos. Por que conselhos? Pronto. Ah, faça, unte a forma com margarina, mas você pode utilizar a margarina de sua preferência, por exemplo. Aí é um conselho, eu estou mandando você untar com margarina, mas o conselho é use uma de boa qualidade, por exemplo, você pode usar da sua preferência. Bom, essa parte do passo a passo indica a sequência dos procedimentos e a junção dos ingredientes a ser seguida para se obter o melhor resultado da receita. Dentro do modo de preparo também existe uma ordem cronológica de como as coisas devem ser feitas. Então, por exemplo, no bolo, bata os ovos e depois acrescente a farinha de trigo. Você não vai mexer, misturar a farinha de trigo sem bater os ovos, porque a receita vai dar errada. Então, dentro do modo de preparo também existe o quê? Uma ordem cronológica, uma ordem de tempo para se fazer as coisas. Então, um texto bem detalhadozinho. Vamos aprender uma receita? E aí, Anderson, aprenda para você fazer para a gente, viu? Por favor. Bom, vamos falar aqui de um bolo tradicional, que geralmente são esses bolos aí utilizados para aniversário. O que você vai precisar nesse bolo tradicional? Quais são os ingredientes? Uma xícara de leite, uma colher de sopa de fermento em pó, três xícaras de farinha de trigo, três xícaras de açúcar, três ovos e o quê? Quatro colheres de margarina. Então, aí são o quê? Os ingredientes. O que são os ingredientes? Tudo aquilo que eu vou precisar para fazer o meu bolo. Exatamente certinho. Tudo que eu preciso saber. O modo de preparo, né? Como eu vou fazer? Como é que eu vou utilizar esses ingredientes? Primeiro, bato o açúcar, a margarina e os ovos. Olha só como veio o numerado aí do lado. Um, dois, três, quatro. Não foi isso? Veio tudo numeradozinho para você seguir a ordem. Eu não posso pular do um e ir para o três. Eu tenho que fazer exatamente nessa ordem, né? Bato o açúcar, a margarina e os ovos. Depois, olha só, número dois. Depois, acrescente, né? A farinha de trigo, o leite e, por último, o fermento. Então, ele já está dizendo, olha, depois que você fizer o número um, você vai fazer o seguinte, você vai acrescentar a farinha de trigo, né? Junto aí o leite e, por último, você vai colocar o fermento, certo? Unte a forma com farinha, né? Untar, né? É você passar margarina ou óleo, como você preferir, e depois polvilhar a farinha de trigo. Para quê? Para que esse bolo não fique grudado na forma e aí ele possa ser desenformado e fique lindo e maravilhoso como esse nosso aqui. Asse por mais ou menos 40 minutos. Por que que tem aí por mais ou menos 40 minutos? Por quê? O forno da minha casa não é igual ao forno da casa de Anderson. Então, isso aí precisa de o quê? De tempo, e você tem que ir lá. Deu 40 minutos, mais ou menos, pode ser 35, pode ser 50, e aí eu tenho que ficar o quê? Verificando. Fica a dica aqui para quem... Olha para a criança que não sabe, o bolo, ele está assado quando você coloca um palitinho e tira e ele está o quê? Limpo. Para eu posso fazer um bolo em casa? Pode. Mas sob supervisão de um adulto. Nada de criança na cozinha sozinha, tá? Vocês irão mexer com coisas que vocês podem se machucar e precisam da supervisão de um adulto. Tipo o Anderson. O Anderson não pode ir para a cozinha sozinha. Ele precisa de a supervisão de um adulto, né? A pessoa responsável para ele não se machucar. Vamos lá. Bom, agora, né? Que vocês já conhecem este gênero textual, podemos continuar aí pesquisando o quê? Novas receitas. Quais receitas você tem vontade de experimentar, Anderson? A cuca. Cuca? Poxa, você nunca comeu? Eu comi. E aprendi a fazer. Ah, você queria aprender a fazer. Poxa, eu... Você não vai acreditar. É a comida que eu mais gosto e que eu não sei fazer. Eu queria saber fazer, mas fazer bem mesmo, galinha cozida. Não sei fazer. Você acredita? Eu não sei. Eu sei fazer a cuca, Anderson, mas eu não sei fazer a galinha cozida. Feijão, eu sei fazer feijão. Aprendi a fazer feijão recente, inclusive. Tá? Bom, você consegue... Ih, você é provânia. Não, mas tem alguma coisa que você quer aprender a fazer. Ah, você quer aprender a fazer caruru? Provânia quer... Gente, aqui o povo é só ninja, viu? Eu quero aprender a fazer galinha, o povo quer aprender a fazer caruru. Provânia quer aprender a fazer caruru. E vocês aí querem aprender a fazer o quê? Bom, você conseguiria explicar uma receita para um colega? Conseguiria. Você conseguiria, Anderson? Provânia? Pois é. Mas, gente, explicar uma receita é diferente de escrever. Vocês sabiam disso? Mas agora que vocês já sabem como fazer uma receita, que tal, né? Fazer uma receita, tirar uma foto? Quem sabe Promaria ou Anderson ou Provânia não acabam aí fazendo a receita que vocês indicaram para a gente? A gente vai achar maravilhoso, tá? Vamos lá. E nossa aula de número 100 está chegando aí ao final, né? Que cheguem aí, né? Mais aulas para a gente, para a gente ficar aqui nessa união, né? De todos esses segmentos que a Pró falou. E não esqueçam, né? Para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a sala de aula. Para que Anderson não chore mais quando ele veja, né? Uma mesa repleta de produtos culinários. Anderson quer que a gente acabe louca, ele quer comer o bolo. Lava a mão, né? Lava uma mão, lava a outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam, porque em breve estaríamos bem juntinhos, tá? Beijo de Pró Maria. Foi um prazer estar essa aula de número 100 aqui com vocês. Beijo de Anderson e até a nossa aula. Próxima aula! Tchau! 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 Tchau!